Mãe da participante Bia da Fazenda diz nas redes sociais que está sendo atacada após, segundo ela, falar as verdades que Bia não conta dentro do programa. Será que a pessoa é capaz de tudo por dinheiro? Pelo menos ela alega que Bia conta algumas mentiras para conseguir o seu objetivo. E eu vou mostrar agora o vídeo onde ela faz o desabafo nas redes sociais, família. Mas antes, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história toda, quem está falando a verdade e, claro, se inscreva no nosso canal. Acabaram comigo, acabaram com o meu caráter publicamente. As pessoas falando um monte de coisa para mim, me xingando por causa de dinheiro. Como que fica a minha cabeça, o meu psicológico? Como que fica a minha vida aqui fora? E ela lá dentro falando coisas que mandaram ela falar. Porque isso é maravilhoso. Eu perdi uma família de 17 anos. E para mim agora é tudo uma mentira. Tudo uma mentira. Gosto de dinheiro. O que o dinheiro não faz? O que o dinheiro não faz? Não estou destruindo minha filha. Não quero queimar minha filha. Mas eu tenho que me defender. E aí E aí E aí E aí